Assassinato e tortura. Na madrugada de hoje o corpo de um homem foi encontrado decapitado e algemado no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste. A vítima também teve os dedos dos pés arrancados. O corpo foi encontrado por um morador da área enrolado nessa luna. O homem estava algemado e foi decapitado. A cabeça estava enrolada em um saco plástico próximo ao corpo. Os dedos dos pés foram arrancados e a polícia suspeita que ele tenha sido torturado antes de ser assassinado. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga o caso. E outros sete homicídios foram registrados na noite dessa quarta-feira e na madrugada de hoje. Em um deles, uma criança de apenas dois anos de idade foi baleada na cabeça. Jefferson da Costa Felício, de 33 anos, foi morto com três tiros no bairro Terra Nova, Zona Norte da capital. Hoje, pela manhã, uma das balas ainda estava no local do assassinato. Quem encontrou o cartucho foi um amigo da vítima. Ele era um rapaz muito fechado, né? Até com a mãe dele mesmo, ele conversava bem pouco, a mãe dele mora aí atrás. Mas, durante esse tempo que eu trabalhava com ele, era que a gente passava o dia todo junto, nós dois, e ele nunca me falou nada de negócio de se tinha recho com alguém, alguém ameaçando ele. Segundo os amigos da vítima, no momento do crime, Jefferson estava aqui em frente à casa dele, junto com o filho de dois anos, quando os homens vieram em uma moto e atiraram contra ele. A criança foi atingida na cabeça. Jefferson ainda tentou correr para dentro de casa, mas os homens atiraram de novo. Ele foi atingido e morreu aqui no local. A família diz que Jefferson não tinha inimigos, e até agora ninguém sabe o motivo do crime. Eu perguntei da mulher dele, ela diz que não tinha enche com ninguém, sem que se envolver com coisa ruim, ele nunca se envolveu, e não devia a ninguém. Por que, mano? Eu pergunto, por que mataram meu filho daquele jeito lá? A criança completou dois anos de idade há poucos dias. A festa iria acontecer no próximo fim de semana. Com um tiro, o bebê perdeu massa encefálica, mas ainda foi levado com vida ao pronto-socorro da criança. Joãozinho, na zona leste da capital. Ele permanece internado na UTI, mas já respira sem a ajuda de aparelhos. Além de Jefferson, um outro homem foi assassinado com 30 tiros dentro da casa onde morava, no conjunto Acariquara, no Coroado. Segundo a polícia, cinco homens invadiram a residência, e outros três ficaram do lado de fora. Os familiares acreditam que os criminosos fazem parte de uma facção. E ainda na noite de ontem, Luiz Fernando de Castro, de 27 anos, também foi executado com seis tiros na cabeça, no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus. A vítima foi perseguida por dois homens em um carro. Ele tentou correr para o quintal de uma casa quando os suspeitos atiraram. Todos os casos são investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Muita violência, né? E olha, agora a gente mostra a história de dois estudantes de uma escola pública aqui de Manaus que criaram fórmulas de matemática e química inovadoras. E elas podem ajudar na segurança de senhas de banco e também na indústria. As fórmulas carregam o nome dos gênios das exatas, Rafael e Kelvin. Gênios? É, e daqueles cálculos malucos. Carregar o título foi difícil. Rafael, por exemplo, cursava o sexto ano do ensino fundamental quando decidiu criar o método. E naquela época, a ideia foi vista até com ironia. Eu falei brincando para ela, não estava falando sério. Mas, professor, então eu vou encontrar essa ordem lógica, essa fórmula. Aí ela falou, Rafael, se nem um dos grandes matemáticos que já existiram e encontraram, você acha que você vai encontrar? Aí eu coloquei aquilo na minha cabeça, né? Eu vou encontrar, eu vou mostrar para ela que eu sou capaz de encontrar. Em quatro anos, o estudante conseguiu encontrar a fórmula que mostra a ordem lógica dos números primos, que tem apenas dois divisores, o número um e ele mesmo. A regra também deve ajudar na criptografia de senhas, ou seja, dar mais segurança na troca e ao acesso de informações bancárias. Então, com essa minha fórmula, ela facilita o surgimento desses números no seu algoritmo. Ela facilita a formação deles, o que permite com que ele não seja quebrado. Tipo, não dá para quebrar essa senha criada com esse algoritmo. A outra fórmula inovadora, a de Kelvin, descobre a oxidação de um metal eletrolisado, cálculo que ainda não existia e agora vai facilitar a vida de muita gente, principalmente na indústria. Ela pode ser usada da seguinte maneira. Um químico industrial, ele pode, digamos que ele está fazendo um processo de eletrolise do cobre, ele tem informação da massa que foi eletrolisado e ele sabe o número do cobre de cabeça, ele é um químico industrial. Então, ele pode colocar na fórmula para encontrar o NOX, do metal, de maneira bem mais rápida, sem precisar usar o tempo e nem a carga e nem fazer o processo de semirreação. A lógica foi comprovada em dois meses. Apesar do pouco tempo, o estudante ficou noites e madrugadas em claro. Primeiro, eu tentei com o número 100. Com o número 100, com o fator 100, não deu certo. Em nenhuma questão, eu fiquei tentando, tentando e não deu certo. Tentei com todas as regras, com todas as exceções, não deu certo também. Depois, eu tentei com o número 10 e deu certo. As duas fórmulas foram patenteadas. O sucesso também contou com a ajuda dos gestores dessa escola pública e militar de Manaus. Somado com o caráter, com a base que ele vem de casa, com a disciplina que o colégio emprega e com os professores que trabalham em sala de aula com os alunos. Acontece isso, entendeu? Acontece isso. Então, o Kelvin e o Rafael são exemplos de que a educação, ela vem de casa. O avanço intelectual desses meninos surpreendeu os pais. Sempre estudioso. Aí eu busquei na casa que moramos, deixar o quarto dele com tudo necessário. Eu tenho orgulho dele, acho que desde que ele nasceu, porque ele sempre é uma surpresa. Ele é uma surpresa mesmo, mas é um orgulho sempre. A vida toda ele é meu orgulho, ele é meu orgulho sempre. A realidade das famílias é diferente. Rafael, de 18 anos, é filho de escritor. E Kelvin, de 16, filho de autônomos. Mas o apoio à educação, sim, foi algo comum entre eles. Eu acho que nós temos que usar o que temos em prol dos outros. E já que eu tenho uma facilidade de aprender, eu tenho que ajudar o meu próximo. A paixão dos garotos parece seguir caminhos diferentes. O Rafael vai estudar Engenharia de Controle e Automação. Já o Kelvin pretende seguir no campo da medicina. É isso mesmo. Mesmo com a pouca idade, os jovens mostraram que ir além não é impossível. Mas é preciso sair da zona de conforto. Agora, o próximo passo é ir aos Conselhos Internacionais de Matemática e Química para o reconhecimento mundial dos dois métodos. Parabéns aos meninos. Uma ótima noite a todos. E a gente se vê amanhã. Até lá. E aí